O Ladislau mencionou um editorial do Financial Times, o Matthew Wolff. O Matthew Wolff, em 2019, publicou um outro editorial do Financial Times, foi traduzido aqui para o Brasil, onde ele chama de que estamos vivendo um capitalismo fraudulento. Essa é a frase que ele usa, que coloca em risco a própria democracia. E esse artigo é interessante, vindo de alguém da Matiz Política e Ideológica do Matthew Wolff. Há um outro editorial do Financial Times que diz assim, essa crise é semelhante às crises do século passado, em que os líderes atuais deveriam se inspirar nos líderes do século XX. E aí, já encaminhando para responder a sua pergunta, esse mesmo editorial diz que deveriam se inspirar em Roosevelt, Churchill e em Beveridge, o William Beveridge, que é o autor do clássico Informe Beveridge, que é a base do welfare state inglês, que depois se difundiu para os outros países, isso em 1942. E é muito interessante a lembrança ao Beveridge. É o plano do Beveridge, de 1942. Ele dizia o seguinte, a ideia é abolir a necessidade. O plano dele lutava contra os cinco demônios. A fome, o desemprego, a doença, a ignorância e o ócio. Então, ele dizia que é impossível que a Inglaterra não tenha a capacidade de eliminar a necessidade, de abolir a necessidade. Estou falando do Beveridge, sobretudo porque essa é uma menção do Financial Times, não é a Unicamp que está dizendo, não é a PUC, é o Financial Times que está dizendo isso. O próprio Financial Times, insistindo, diz que é um outro editorial, é o editor-chefe da comunidade europeia, que diz o seguinte, essa crise produziu duas vítimas. Uma são as pessoas que estão morrendo por conta do vírus. E o outro é a economia liberal, o neoliberalismo. A política de austeridade, a era Milton Friedman, acabou. Vai ser sepultado. E diz assim, daqui para frente, a sociedade deveria se orientar em torno da ideia da cidadania. Então, de novo, estou enfatizando palavras do Financial Times, que é a bíblia do capitalismo, uma revista britânica do século XIX, tradicional. Também quero lembrar duas passagens. O Boris Johnson, o primeiro-ministro do Partido Conservador na Inglaterra, no Reino Unido, ele era absolutamente crítico ao Estado de Bem-Estar Social Europeu, ao sistema de saúde inglês. E ele foi salvo do sistema de saúde inglês. Ele explicitou a admiração dele pelo serviço. Inclusive, ele teve um filho, uma filha, não me lembro, e deu o nome do filho ou da filha para o médico ou enfermeiro que cuidou dele. O presidente da França também disse o seguinte, olha, nós sempre fomos críticos ao sistema de bem-estar social e francês, mas agora, com essa crise, isso mostrou que nós temos que enxergar o Estado de Bem-Estar Social como um valor importante da sociedade francesa. Estou dizendo tudo isso para chegar aqui no Brasil e responder a outra pergunta. Então, assim, pelo menos no mundo, se discute hoje a valorização do Estado Social. No mundo se discute isso, a importância do Estado Social. E no Brasil, se pretende destruir o Estado Social. Isso é claro. Todas as políticas que se encurram pelo governo federal é no sentido, isso desde o Temer, mas agora com o Bolsonaro, vão no sentido de acabar com o Estado Social. Mas, enfim, por outro lado, acho que há também, por parte da população, um sentimento melhor, uma tomada de consciência em relação, por exemplo, ao SUS, a importância do Estado de Bem-Estar Social, e faço referência, por exemplo, ao SUS. Eu achei que eu nunca fosse viver para ver um editorial do Jornal Nacional da Rede Globo, de quase cinco minutos, fazendo referência ao artigo 195 da Constituição, dizendo que o SUS é um sistema público, universal, gratuito, no direito do cidadão, dever do Estado. Eu assisti isso, achei que eu não fosse viver isso. Então, também acho que, pelo menos por parte da sociedade, há um movimento no sentido de destacar a importância do sistema de proteção social como esse. Muito bem. Nessa perspectiva, qual seria o desafio do Estado Social brasileiro? O desafio do Estado Social brasileiro, do meu ponto de vista, é o seguinte, o Estado Social que nós começamos a construir em 1988, ele começou a ser pensado na década de 70, na luta contra a ditadura militar. E, naquela época, a gente vivia, primeiro, que o neoliberalismo, quando isso foi concebido, o neoliberalismo ainda não era hegemônico, segundo, que o capitalismo ainda vivia sua etapa fordista. Então, o primeiro limite do nosso Estado Social de 88 é que ele protege muito, ele protege preferencialmente quem está no mercado de trabalho formal. Mercado de trabalho formal. Por exemplo, só tem direito ao seguro-desemprego quem tem carteira de trabalho. Só tem, só consegue contribuir para a previdência praticamente quem está, quem tem carteira assinada. Então, esse é o primeiro problema, é o primeiro limite do nosso Estado Social de 88, que tem a ver com a época com que ele foi pensado, etc. O que aconteceu da década de 70 para cá é que você tem o neoliberalismo, enfim, tudo que nós sabemos em termos da globalização, abertura comercial, abertura financeira, privatizações, tudo que a gente sabe, a flexibilização dos direitos trabalhistas, corte de programas sociais, mas na questão trabalhista o que nós vivemos é isso, uma transformação brutal do mercado de trabalho, cada vez com uma retirada progressiva de direitos, uma retirada progressiva de direitos, as novas tecnologias, as plataformas, etc. Então, a situação... E no Brasil, além de tudo isso, você teve as reformas que foram tentadas na década de 90, e depois avançadas de forma grave no governo Temer, que praticamente retrocedeu os direitos trabalhistas no século passado. Então, uma situação... Além dessas tendências globais, no plano interno, você teve políticas como a reforma trabalhista do Temer, que ampliou a insegurança laboral. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Quer dizer, antes disso... Então, nesse contexto, o Estado Social Brasileiro tem que ser reformado, ele tem que ser reforçado. Como? Através de políticas, novas políticas, que reforçam o Estado Social, mas garantam a proteção ao trabalhador de ocupação precária. Essa é uma questão central. Essa é uma questão central. Então, a renda básica é uma forma de fazer isso. Mas existem várias rendas básicas, isso que é importante a gente alertar. A renda básica tem um viés que é do Friedman e do Hayek, que é um mecanismo para substituir as políticas universais. Eu não estou falando dessa renda básica. Aliás, é a renda básica que o governo está querendo fazer. Ele quer cortar a farmácia popular para fazer a renda Brasil. Ele quer tirar do abono salarial. Ele quer retirar do pobre para transferir para os paupérrimos. Não é essa renda básica que estou falando. Estou falando da renda básica que os setores progressistas dos Estados Unidos e da Europa já vêm discutindo há algum tempo. Por conta do quê? Por conta da revolução tecnológica, da indústria 4.0. Eles já perceberam lá atrás que o capitalismo vai tornar o trabalho obsoleto com a tecnologia, etc. Então, você não vai ter trabalho, você não vai ter salário. Então, você tem que ter uma renda básica que substitua o salário. Esse era o debate que vinha acontecendo até a emergência dessa crise. Essa crise, o que ela fez? Ela antecipou tudo isso, no caso do mundo, mas especialmente no caso do Brasil. Então, a gente tem uma situação inédita no auge da crise. No auge da crise, nós tínhamos cerca de 85 milhões trabalhando e cerca de 82 milhões de pessoas trabalhando e 85 milhões em idade ativa fora do mercado de trabalho. Isso nunca aconteceu na história. Está certo? Então, nós temos hoje uma situação... Antes da crise, antes da crise, nós temos aproximadamente 100 milhões de pessoas que estão em idade ativa, que fazem parte da população economicamente ativa, e desses cerca de 100 milhões, nós tínhamos quase 70 milhões de pessoas. Antes da crise, 70 milhões de pessoas, aproximadamente, que estavam ou desempregadas ou desalentadas ou trabalhando em ocupações precárias. Isso antes da crise. Então, com a crise, essa questão se tornou extremamente grave. Eu tenho dito o seguinte, nós já tivemos o renda zero, o fome zero. Agora nós vamos ter o trabalho zero. Está certo? Então, nesse contexto, é fundamental que o Estado Social brasileiro seja fortalecido, não destruído, fortalecido, para que você faça um programa de renda básica que substitua a falta de salário. Essa é uma primeira medida fundamental, mas na linha da construção do reforço do Estado Social, aliás, como está pedindo o Financial Times, eu tenho que citar o Financial Times mais uma vez, certo? E não na linha do que o governo Bolsonaro quer propor. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto que eu queria destacar. Meu tempo está se esgotando, Antônio, não queria ultrapassar o tempo. Como é que está meu tempo? Alô? restam dez minutos ainda para você falar. Quanto? Quanto tempo? Dez minutos. Dez. Dez minutos. Ah, está legal. Eu queria dizer uma coisa para vocês que é impressionante nesse país. o Ladislau falou que a questão de combater a desigualdade no Brasil é uma questão moral, é uma questão de ética, não tem cabimento. Você ter tantos bilionários, aliás, Ladislau, eu até passei para você, acho que você não viu, mas você deve ter visto. a Forbes atualizou o estudo anterior, você fez análise do estudo dos bilionários brasileiros em 2019, agora saiu em 2020. Em um ano, eles aumentaram o seu patrimônio em 400 bilhões, bilhões. Em um ano, 400 bilhões. Então, nós temos 276 pessoas que aumentam a sua renda em 400 bilhões em um ano de reais e, por outro lado, nós temos isso daí, mais da metade da população econômicamente ativa sem emprego, sem trabalho. Isso foi no áudio da crise? Foi. Isso vai acabar rápido? Não. Porque essa crise é grave, semelhante às crises do século XX, a recuperação vai ser lenta, muito lenta, muitas empresas quebraram, as que não quebraram estão com a corda no pescoço e podem quebrar, está certo? Dificilmente você vai ter uma alternativa pelo lado das empresas. Então, se não tiver uma renda básica que substitua o salário, insisto, as perspectivas são muito sombrias. Mas eu queria falar um negócio interessante. Esses 600 reais que foram dados para as pessoas fez com que o índice de higiene, fez com que a desigualdade social brasileira caísse para o seu menor patamar histórico e que a pobreza foi erradicada no Brasil. A pobreza extrema foi erradicada com 600 reais. Muito bem. Veja que coisa interessante. Porque, enquanto eu tenho, Ladislau, 270 bilionários que ganharam 400 bilhões só no ano passado, eu tenho 25% dos brasileiros antes da crise, em 2019, 25 milhões de brasileiros que são os 10% mais pobres que recebem 134 reais por mês. Eu tenho outros 28 milhões que recebem 354 reais por mês. Eu tenho outros 25 milhões que recebem até 530 reais por mês. Quer dizer, eu tenho quase 90 milhões de pessoas que viviam antes da crise com até meio salário mínimo. Então, quando você dá 600 reais para um cara que ganha 134, ele sai da pobreza e a desigualdade da renda cai. Aí você me pergunta, quanto é que custa um programa desse? Esse programa, se fosse, custa mais ou menos 50 bilhões por ano, por mês. Se você fizer em 12 meses, vai dar 600 bilhões. Ah, 600 bilhões é uma coisa impossível de pagar. Muito bem. em 2015, 2016, nós pagamos 500 bilhões de juros. 500 bilhões de juros e não foi nenhum desastre. Estava tudo normal, tudo certo, tudo dentro dos conformes. Por que pagar 500, 600 bilhões de juros, está tudo certo? E pagar 600 bilhões para 60 milhões de pessoas miseráveis, está errado. Está certo? Então, eu estou lembrando para você o seguinte, o que esses 600 reais fizeram? Nós podemos erradicar a pobreza no Brasil, nós podemos reduzir a desigualdade da renda, está certo? Com esses 600 reais. Está certo? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O meu tempo já está se esgotando. Eu disse que o Estado Social de 88 tem dois limites. O primeiro limite, que é o que eu citei, que tem a ver com o período que ele foi criado, que ele protege, sobretudo, o trabalhador do mercado formal. Então, nós temos que agora, a realidade do século XXI é proteger o trabalhador em ocupação precária. O segundo limite é a questão do financiamento do Estado Social. E aqui eu vou lembrar para vocês o seguinte, você pega qualquer país capitalista central relativamente menos desigual, qualquer um. Ele tem a sua história, tem a sua especificidade, etc., etc. Mas eles têm duas características. Eles têm o Estado de bem-estar social e eles têm o sistema tributário progressivo. progressividade tributária e Estado de bem-estar social são irmãos siameses. Porque como é que eu vou financiar o sistema público de saúde inglês, que é universal e gratuito, a escola é universal e gratuita, como é que eu vou financiar? Taxando super ricos, taxando super ricos e transferindo a renda pela via tributária. Estou falando de países capitalistas centrais, não estou falando de nenhum país bolivariano. Estou falando que isso foi feito por governos liberais. Está certo? Eu não preciso dizer aqui que entre 1940 e 1980, como mostram os trabalhos do Piketty, as alíquotas superiores do imposto de renda para os super ricos foi superior a 90% no Reino Unido e nos Estados Unidos, em 1940 e 1980. A alíquota máxima do imposto de renda, mais de 90%. Heranças? Mais de 80% no Reino Unido e nos Estados Unidos entre 1940 e 1980. Para quê? Para financiar, entre outras coisas, para financiar o estado de bem-estar social, os sistemas de bem-estar social desses países. Muito bem. O que aconteceu no Brasil? Nós criamos um estado social com 40 anos de atraso. Em 1988, é a primeira vez que você tem de seguro-desemprego, é a primeira vez que o trabalhador rural tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Enfim, é a primeira vez que nós temos um sistema de saúde público, universal, gratuito, espelhado na experiência da social-democracia europeia. Tudo bem. É a primeira vez, 40 anos de atraso. O que nós esperávamos da Constituição de 1988, que também nós tivéssemos um sistema tributário progressivo. O que aconteceu? Aconteceu um fato extraordinário. A líquida máxima do imposto de renda na ditadura militar era 45%. Até 1988, era 45%. O que o Sarney faz em 89? Abaça para 25%. Em seguida, no governo Fernando Henrique, o que eles fazem? Outro golpe do imposto de renda. distribuição de lucros de dividendos não é tributado. Então, veja, olha que paradoxo. O Brasil, essas elites brasileiras, elas são realmente surpreendentes. Quer dizer, quando você tem um embrião do Estado de Ministério Social, quando você precisa de uma tributação progressiva, o que eles fazem? Eles reduzem a arrecadação do imposto de renda, que deveria ser o coração de um sistema tributário. o nosso sistema social, o segundo limite dele, é que ele não tem uma base de financiamento adequada ao cumprimento dos direitos que estão lá todos inscritos na carta. Então, eu disse, a primeira tarefa hoje, o primeiro desafio, é fazer um programa de renda básica, um programa de renda básica, que substitua o salário, e aí surge a questão de como financiar. Como financiar, tem diversas formas. Na crise, o Estado tem que gastar gasto fiscal, gasto monetário. Eu sempre digo isso, o seguinte, na Inglaterra, em 1940, a relação dívida-PIB foi para 270% do PIB. 270% do PIB. Por que foi para 270% possível? Porque o Estado em crise tem que intervir. E uma das formas dele fazer econômica, depois ele tem que fazer a economia voltar. Então, ele tem que aumentar o gasto, aumenta o gasto, aumenta o gasto, aumenta a dívida. Mas, quando a economia engrena, está certo? Basta que o PIB cresça mais do que a dívida. Então, a Inglaterra chegou a uma relação de dívida-PIB de 270% por volta de 1940. Na década de 60, ela já estava em torno de 50%. É assim que a história econômica ensina o que você tem que fazer em uma crise desse tipo. Então, veja, o gasto social, o investimento, ele estimula a atividade econômica, aí aumenta a arrecadação, aumenta o PIB. Se o PIB aumenta mais que a dívida, a relação dívida-PIB cai. E é, eu estou dando um exemplo do Reino Unido, mas eu posso dar outros exemplos. Então, para financiar renda básica, para financiar o fortalecimento do SUS, para fortalecer o Estado Social, nesse momento, não tem limite do gasto. Isso é o que a história econômica ensina. Agora, você também tem, especialmente saindo dessa fase mais crítica, você tem que ter uma tributação progressiva. É o que eu tenho dito, eu estou me espelhando de novo na experiência internacional, como eu disse para vocês, que Estado de Bem-Estar Social para a tributação progressiva são irmãos seameses. Então, chegou a hora de nós enfrentarmos essa questão, a tributação progressiva. O pessoal fala que a carga tributária no Brasil é alta, não pode aumentar a carga tributária. Eu acho que não pode aumentar a carga tributária para quem paga imposto. Agora, para quem não paga imposto, tem que aumentar a carga tributária. E quem não paga imposto no Brasil, super ricos. o meu tempo é curto, mas eu vou dar um exemplo, quer dizer, a não tributação de lucros e dividendos. Então, o sujeito que é acionista de um banco que ganhou 500 milhões de reais de lucros e dividendos, de distribuição de lucros e dividendos, ele, pessoa física, ele tem isenção total, não é tributado um centavo. Quer dizer, isso aqui não é uma anomalia tributária, isso é uma é uma obscenidade tributária. Um sujeito que ganha 400 milhões de lucros e dividendos não é tributado, enquanto que um enfermeiro do SUS que ganha 4.800 reais é tributado em 28% na fonte. Do ponto de vista, eu acho que o imposto, o tributo que mais, assim, é quase como uma caricatura e, ao mesmo tempo, uma, como é que eu digo, é uma síntese da tributação brasileira, é o IPVA. O IPVA, ele recai em cima do sujeito que tem a, que é o entregador de pizza, tem uma moto, vagabunda, e o cara do Uber que comprou o carro e está lá, ali você tem IPVA, mas o cara que tem jatinho, helicóptero, iate, não paga um tostão de IPVA. Esse exemplo de IPVA a gente pode transpor para todos os tributos, para o imposto de renda, imposto de herança, o que você quiser. Está certo? Então, hoje em dia, o desafio, primeiro, reforçar o Estado Social, segundo, como é que financia? Concluir o pilar inconcluso do Estado Social Brasileiro de 88, fazer a tributação progressiva. E aí, para terminar, Antônio, existem propostas, eu queria dizer para vocês, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. Está certo? Existe uma proposta que faz isso, que reforma, que torna o nosso sistema tributário progressivo. Ou seja, essa proposta se propõe a taxar 600 mil contribuintes no universo de 30 milhões. são 0,3% da população. Isso tem um potencial de arrecadação de 290 bilhões, oito medidas que foram propostas. Então, existe uma proposta, esse documento, o último documento nós fizemos, chama Tributários Superricos, Tributários Superricos, para reconstruir o país, mas ele é um desdobramento, foi adaptado para a crise de estudos que foram feitos desde 2017 no âmbito da Reforma Tributária Solidária, que contou com mais de 40 especialistas, dois livros, e que depois foi acolhida pelos governadores do Nordeste e depois acolhida pelos seis partidos da oposição, seis partidos da oposição que encamparam uma proposta alternativa que chama Emenda Substitutiva Global, a PEC 45, de número 178. Então, eu estou dizendo isso porque ninguém sabe que existe uma proposta alternativa, ninguém sabe que a imprensa não divulga. Eu já escrevi até carta para um Budsman e não tive resposta nenhuma, claro. O desafio agora é proteger os trabalhadores do mercado informal, precário, e é outro o financiamento, e estava dizendo que, assim como os países centrais fizeram, o Estado Social tem que ser financiado pela tributação progressiva. Então, acho que chegou a hora de nós enfrentarmos esse debate. Eu estava dizendo que existe uma proposta de reforma tributária que enfrenta essa questão, a ideia de tributar mais a renda ou patrimônio, reduzir a tributação sobre o consumo, e dizendo que essa proposta é pouco conhecida, porque a mídia em geral não divulga, que é uma proposta que foi encampada pelos seis partidos da oposição, enquanto que o Congresso Nacional, isso eu também acho que é algo que é um paradoxo, ao passo que no Congresso Nacional existem três propostas de reforma tributária que são prioritárias, que são hegemônicas, a PEC 45, a 110 e a proposta do governo, que não enfrenta o essencial. Essas três propostas só tratam da simplificação da tributação do consumo. E o grande problema do Brasil é que nós somos campeões mundiais ou vice-campeões mundiais de tributação sobre o consumo, 50% de tudo que nós arrecadamos vem do consumo, enquanto que nos Estados Unidos é 17%. E somos lanternas globais na tributação de renda patrimônio, de tudo que nós arrecadamos, cerca de 20% vem desses dois itens, enquanto que nos Estados Unidos é 50%, enquanto que na Dinamarca é 67%. Por que a tributação sobre o consumo é regressiva? Porque ela captura uma parcela maior da renda dos pobres. Há estudos que mostram o seguinte, os 20% mais pobres no Brasil têm cerca de 40%, 45% da sua renda capturada no pagamento de tributos. Isso é uma outra obscenidade tributária, está certo? Então, eu dei dois exemplos de obscenidades tributárias, posso dar 10, está certo? Que estão no fato que nós tributamos muito consumo e pouco renda patrimônio, e as três propostas prioritárias no Congresso Nacional, elas dão as costas a essas obscenidades e tentam fazer uma simplificação da tributação do consumo. Há tem muitos tributos, vamos acabar com vários simplificar com um só e simplificar. Mas, enfim, insisto, existe uma proposta, e esse último estudo que foi feito, tributários super ricos para reconstruir o país, identifica oito medidas tributárias que têm uma capacidade de arrecadação, uma estimativa de R$ 290 bilhões. O fundamental é o imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas. E isso é dinheiro suficiente ou ajuda de uma forma substancial ao financiamento de um programa de renda básica que é urgente e necessário. É a forma correta de se fazer que os liberais fizeram na Europa no século passado, que é tirar dos super ricos para dar para os pobres, e não tirar dos pobres para dar para os paupermes, que é a nossa tradição secular. Então, a reforma tributária é uma forma de você tirar dos super ricos, para dar para os pobres. Obrigado, desculpe aí pela falha da internet aqui. Obrigado.